Vamos mostrar que não chegámos lá só por acaso, que foi com muito trabalho e ambição e vamos dar sempre o nosso máximo a cada jogo para trazermos bons resultados e a um jogo de cada vez. O futebol feminino em Portugal está cada vez a evoluir mais e isso é mesmo importante para cada uma de nós e nós jogadoras ao estar aqui temos que mostrar às outras atletas que isto está a crescer a cada dia. É o treinador ideal, acho que o que ele fez até agora, como eu já disse, não é só por acaso e se ele conseguiu chegar onde chegou é porque tem muita capacidade para isso e acho que está a lidar muito bem o grupo.